Minha rainha, trago o texto novo. Posso entrar? Plantei a semente da palavra Antes da cheia matar o meu gado Ensinei ao meu filho a labrei A colheita num terreno ao lado A palavra rompeu, cresceu como a baleia Do silêncio da noite à lua cheia Vi mudar estações, soprar a ventania Brilhar de novo o sol sobre a baía Fui um bom engenheiro, um bom castor Amei a minha amada com amor De nada me arrependo, só a vida Me ensinou a cantar esta cantiga Chegam as gaitas dos vaqueiros, dos porqueiros, dos zagais de mestre Gil Vinham a descer do passo da Alcáçova Mestre Gil com os seus discípulos De todos os séculos, gluzando décimas ao desafio Fazendo por esta cidade o que nunca ninguém fará E depois chegaram-nos da Rua da Saudade E foram distribuindo figos, os figos do Sr. Armando Da fábrica dos brinquedos E depois o Ari subiu ao palanque E começou Soneto escrito na morte de todos os militantes de esquerda Assassinados pela PIDE Vararam-te no corpo e não na alma Formoso tejo meu Quão diferente Te vejo e vi Me vês agora E viste Turvo te vejo eu Tu a mim triste Claro te vi Claro te vi eu já Tu a mim contente Formoso tejo meu Quão diferente Te vejo e vi Me vês agora E viste Aplausos 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 Aplausos